Eu que pertenço a um ferro e carros Deita-me em cordas soltas de chicote A pele seca que se colocou Uma inerta alma viva Eu retrolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro Eu retrolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro É que habito um lugar entre as coisas Meus gestos desabitados exigem Fazer parte de alguma de todas Mas passo a correr pelas paragens Eu retrolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro Eu retrolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro Vivo uma linha que não tem futuro O químico correu a normalidade Guarda o meu de mãos e do mundo Eu retolei de se ter um passado Tive uma linha que não tem futuro Eu retolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro Eu retolei de se ter um passado Vivo uma linha que não tem futuro